Pessoal, eu tive que fazer a parte 2, porque se não dava na hora da oração. Eu tô com muito sono, como eu disse no vídeo anterior, anterior não né, de dia. Ai, ai, Tayhara, calma, calma com a Tayhara, tô passando mal, Tayhara. Tá tão longe, o banco, o banco tá tão longe gente, olha ali onde que tá o banco, eu tô com preguiça. E chega até aquele banco. Tchau. 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 Tchau.